Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo da Palavra de Deus. No capítulo de hoje, o diálogo entre Jeremias e Deus continua. Seu contexto está ligado ao capítulo 14, onde a oração do profeta está misturada com lamento. A verdade é que esse lamento, em forma de oração, vem se desenvolvendo desde os capítulos 11 e 12. Porém, de forma surpreendente, no capítulo 15, logo no primeiro verso, Deus pede que o profeta Jeremias pare de interceder pelo povo. Duas grandes figuras, duas pessoas conhecidas, respeitadas no mundo judeu, são apresentadas Moisés e Samuel. Contudo, o Senhor declara ao profeta que, ainda que esses grandes homens de oração se pusessem para interceder diante de Deus em favor do povo, o Senhor os lançaria fora de sua presença, pois não poderiam convencê-lo a mudar a sua decisão. O povo tinha ido tão longe do pecado que oração alguma poderia ajudá-lo. Judá agora estava longe de qualquer esperança. Nos versos 3 e 4, Deus continua apresentando a situação de Judá. O verso 3 apresenta quatro maldições, morte, espada, fome e cativeiro. No verso 4, Judá foi removido em direção a todos os reinos da terra, exatamente como Moisés havia predito em Deuteronômio 28,37. Esse versículo contém a única referência ao rei Manassés no livro de Jeremias. Ele é listado aqui como a causa da situação terrível em Judá. O mal que Manassés introduziu teve tão grande alcance que Judá ainda estava condenado à destruição, mesmo após o avivamento introduzido por seu neto, o rei Josias. Tu me abandonaste, declara o Senhor no verso 6. É por essa razão que Deus estava chamando a atenção da nação de Judá. Para isso, Deus usaria um leque para lançar ao vento a nação de Judá como o grão é lançado ao vento para que a palha seja soprada. A metáfora sugere que a destruição não seria total. Um remanescente fiel do povo seria poupado. O profeta sabia que tinha incitado contenda e discórdia com a sua mensagem. Lembre-se de mim e visita-me e vinga-me, diz meus perseguidores, clamou o profeta no verso 15. Se os inimigos estavam se opondo ao Senhor e não somente ao seu profeta, ao negar seus mensageiros, negamos o autor da mensagem. As palavras do verso 20 lembram o profeta da luta, mas também da proteção prometida por Deus, desde o início de seu chamado, conforme Jeremias 1, 8. São para Jeremias como um novo comissionamento ao serviço. Deus faria dele um muro fortificado de bronze na presença de seu povo que se tornara seu inimigo. Já para o povo, a única esperança no meio do caos seria o exílio. Deus nos chama, amigos, para retornarmos dos nossos maus caminhos e no meio do caos a esperança tem um nome. Jesus Cristo. Eu o livrarei das mãos dos perversos. Eu o libertarei do poder dos violentos, diz o verso 21. Em meio ao caos da crise, o Senhor Jesus Cristo é a nossa única esperança de paz e salvação. Faça dele seu amigo, agora e para sempre. Amém.